Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Eliana Mariano e agora nós vamos ao vídeo da carreira 34 da toalha Lago do Cisne. Nós estamos fazendo o passo a passo desta toalha, então vamos a nossa videoaula? No vídeo anterior, na carreira 33, nós terminamos com 19 pontos altos e uma carreira reta. Agora, nós vamos iniciar a carreira 34 e ela vai ter uma diminuição. Então, vamos introduzir a agulha e vou começar a fazer o ponto baixíssimo. Então, andei duas já argolinha, vou na terceira argolinha, na quarta argolinha e paro. Aí eu subo uma, duas, três. Três, três correntes e aí eu vou dar início a 16 pontos altos na sequência. Terminei os 16 pontos altos. Oito bloquinhos. Três, quatro pontos altos, quatro pontos altos, um bloquinho, dez pontos altos, Um bloquinho, 22 pontos altos, um bloquinho, 22 pontos altos, um bloquinho, Sete, 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 sete Sete pontos altos. Quinze bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze bloquinhos no total. Sete pontos altos. Um bloquinho. Vinte e cinco pontos altos. Quatorze bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vinte e cinco pontos altos. Um bloquinho. Um bloquinho. Sete pontos altos. Quinze bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze bloquinhos. Trinta e sete pontos altos. Um bloquinho. Trinta e sete, um, dois, três, um, dois, três, quatorze. Um, dois, dois, quatro. Um, dois, quatro, três, quatorze. Um bloquinho. Dez pontos altos. Um bloquinho. Quatro pontos altos. Oito bloquinhos. E por último, dezesseis pontos altos. Gente, observe que aqui no final sobrou também três, quer dizer, sobrou três argolinhas. Então, teve a diminuição, três argolinhas ou três pontos altos. E lá no começo, nós iniciamos com os pontos baixíssimo andando quatro. Lá na frente foi quatro. Andamos quatro pontos baixíssimo. Aí, na quarta argolinha, eu subi as três correntinhas e iniciei com dezesseis pontos altos. E finalizei com dezesseis pontos altos, parando aqui, ó. E aí, sobrando as três argolinhas ou três pontos altos. Terminei a carreira trinta e quatro. Acredito que não tenha dúvida nenhuma. Eu dei uma mudada no vídeo, como vocês estão notando. Se vocês gostaram, comente aí embaixo o que vocês acham. Eu tô tentando fazer o máximo possível pra não ficar cansativo pra vocês. Uma coisa mais rápida, mas que vocês entendam. Então, se vocês gostarem, dê o seu joinha. Quem não for inscrito ainda, se inscreva, por favor. Ative o sininho pras notificações, que assim vocês receberão o aviso de que chegou um novo trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.